Como qualquer projeto que não depende do Estado, nós assumimos o MAMO e não cumprimos, tipo Estado. Mas nós vamos ter cá a Mel. Só não vai ser para lhe verem, mas vamos conversar todos, tá bom? Pode ser? Dança, Tiago. Vou dançar também. Ela já está dançando. Tiago! Está vendida? Olha, nem mais, nem vai falar comigo, vai falar a olhar para o público, que é bem mais importante que eu. Tudo bem? Está ouvindo? Olha só o público, não está vendo? É! É! Espera aí, deixa eu só dar uma daria! Essa é a vossa Mel, essa é a vossa Mel, essa é a vossa Mel. Pronto, Mel, está bom, vantágio. Às vezes eu não sei se tu estás a interpretar, filha. Olha, para começar, explica-nos a nós... Explica-nos a nós... Explica-nos a nós, como é que eu posso te perguntar se tu és lésbica mesmo eu sabendo que tu não és, ou sendo, sabendo que eu não me diz nada. Como é que eu posso desmistificar isso? És lésbica ou não? Essa pergunta não se faz. Essa pergunta não se faz porque o que adultos, o que pessoas adultas fazem com os seus genitais é da sua própria conta. E eu responder que sim ou que não, é indiferente, principalmente porque nós vivemos numa sociedade extremamente homofóbica e eu me preocupando em me defender, estarei a reproduzir de certa forma algum nível de homofobia, principalmente agora que nós queremos, temos que celebrar o fato de que Angola já anulou a lei de criminalização da homossexualidade. E as pessoas têm que ser livres, de amar quem quiserem e de terem relações sexuais responsáveis com as pessoas adultas que elas quiserem. Acho que têm que ir atrás mesmo dos pedófilos. E eu estou contigo também, eu estou contigo. Perceberam, né? Se não perceberam é só verem o novo código penal, porque a Mel está nos Estados Unidos e já conseguiu perceber qual é a parada. Homossexuais, todo mundo. Mel, explica-nos, por favor, esse cenário que tu tens feito a partir dos Estados Unidos, estás mesmo a preparar assim, tipo, isso é um personagem para a faculdade ou é mesmo sério? Tu és mesmo um feminista tal como tu dizes que és? Já, sou mesmo assim. Pode primeiro assim, a parada assim. Irrita-te as pessoas partilharem mais os memes que fazem sobre ti do que propriamente a mensagem que tu passas ou tentas transmitir? Eu amo os memes. Eu amo os memes. Os memes são maravilhosos. Os memes... Acredite ou não, os memes criam mais motivo de conversa, porque depois eu pego no meme, pego no machismo que falam do meme e dou mais aula. Maravilha. Eu começo a desconfiar que tu andas mesmo a gozar com todos nós, mas tá fixe. O que é que é uma artivista? Uma pessoa que tá ligada ao mundo das artes, né? Artista, cantora, atriz, pintora e que também faz ativismo político. Então, junta as duas coisas e as duas coisas vão em simultâneo usando a sua plataforma artística e tendo a sua plataforma de admiradores pelo seu trabalho artístico, que também vão acompanhar e vão ouvir os temas candentes que a sociedade precisa continuamente ter que refletir sobre o assunto e mudar. Tu estás aí a estudar? Já começaste a estudar? Ainda estás a trabalhar para ver se consegues estudar? Vais voltar? Não vais voltar? What up? Dredd, com butar rijo. É? O que o MPLA nos fez? Porra, não é de bem, ah? O MPLA faticou muito estudante fora do país. É? É assim que não sabe se vai voltar ou não, né? Eu tô a continuar a trabalhar para juntar dinheiro. Você sabe que quando és estrangeiro no país do outro, para pagar contas e para colocar dinheiro para pagar a escola é complicado, mas é assim. Em Angola nós sobrevivemos, em 1992 sobrevivemos, em 1998 sobrevivemos, em 2004 sobrevivemos. Vamos sobreviver, estamos a investir. Ok, mas agora a questão é, vais voltar? Sim, 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 o objetivo é voltar, então. Os meus mangos só em Angola, os meus planos. Eu vim estudar para desenvolver o meu país. Aqui todo mundo, tem boi de melgamboas aqui nos Estados Unidos. Aqui o melgamboé que não falta. Pessoas com boi não faltam. É Angola que tá a faltar. Olha, para essa entrevista, eu vi numa... Vi de uma capa da Caras no tempo em que tu e a Jay Zeram... E dizia lá, e dizia lá, que tu tinhas o sonho de ser uma Bond Girl. Ainda é o teu objetivo? Agora eu mesmo quero o seu James Bond, só com o seu inglês. Mas então assim, de repente, pelos últimos poços, podemos chegar à conclusão que tu e a Gisele estão a fazer as pazes aos povos, não é? Nunca houve inimizado. Eu acho que o facto das pessoas terem poder de classe, o facto das pessoas terem tido uma relação profissional hierárquica, se a pessoa está a dizer coisas que não vão de acordo com a realidade do cidadão, tem que se expor a essas pessoas, principalmente pelo facto de que ela não é só a filha do ex-presidente da Angola, ela também é uma deputada, ocupa um cargo e come do dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Então quando você vive naquela bolha de dizer as coisas que diz, tem que ter alguém para te chamar a atenção. E porquê? Porque nós, Angola, como vivemos, sempre com o cu apertado, temos medo de tudo, ninguém fala. Epá, falo eu e se quiserem me fatigar, me fatiguem, já estamos mesmo a ser fatigados desde há muito tempo. Agora, tenho uma dúvida, há uns tempos, o Daniel, que tu conheces e tu falaste cacediou. Foi assédio sexual, aquilo todo mundo viu que foi assédio sexual, não há desculpa. Não há desculpa. Calma, calma, não vou te pedir para dançar porque senão vou te perder, calma, calma. Asamonha. Asamonha. Depois, a Yolaccinedo, teve aquele episódio na televisão. E tu disseste, deixa eu ver paca, comandera! Certo? Não entendi a relação entre as duas. Ok. E depois, finalmente, o que aconteceu foi o Kelly foi pro Brasil. Não, espera, eu não entendi a primeira pergunta. Eu não entendi o que a Enes tem a ver com a Iola. Porque o caso da Enes foi da sede. O caso da Iola Semedo foi a comparar com o Euclides da Lomba. Exatamente. E depois, fatigaste também o Kelly Silva por ele ter sido o ministro das relações de gestão no Brasil. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. A minha questão é, há dois pesos e duas balanças para ti ou os homens mesmo são mingos e as mulheres podem fazer o que elas quiserem, que é a mesma coisa. Não existe os homens são mingos e as mulheres fazem o que quiserem, dois pesos e duas balanças existem na sociedade machista. O que acontece é que eu tenho que intervir, porque quando acontece com os homens, ninguém reclama, normal, mas quando acontece com as mulheres, as mulheres já não podem, é aí que nós dizemos, homens camaradas, é assim, se vocês querem jogar o jogo de dois pesos e duas medidas, vamos então fazer o jogo de força, mas acho que pessoas adultas devem ser coerentes e responsáveis e que mingos podem deixar de ser mingos, mulheres podem deixar, não precisam de ser cafajestes só porque são mulheres e sofrem machismo. Ok, ainda estás aí conosco? Temos perguntas, Famela? Claro que temos, tipo, vocês são fingidos que não têm perguntas, porque quando vai mandar no OV, estás a ver? Esse é o teu público, os machistas, todos os cagões. Temos perguntas, temos alguém, por favor? Sou o Kutcher. A minha pergunta é uma pergunta que você me faz quando eu vejo dois vídeos. E eu me pergunto se tu faz algum consumo de drogas, bebidas alcoólicas, ou apenas a TPA2, que tenta influenciar, ou seja, um sedativo a TPA2. Ele perguntou se eu, quando faço os meus vídeos, consumo drogas, algum tipo de sedativo, ou algum tipo de bebidas alcoólicas. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse uma coisa muito interessante. Ou se foi a TPA2. Ou se foi a TPA2. Eu na TPA já era boa elétrica, já era boa energética. Não sei qual é a dissociação, as pessoas estão aqui. Eu acho engraçado que ele fala em sedativos, em sedativos, e quando uma pessoa está sedada, não tem essa energia que eu. Então, eu falo, ou você não sabe o que são sedativos, ou você precisa mesmo acreditar que eu sou drogada, para poderes entender que há pessoas que são hiperativas, naturalmente. Varidá-se. Eu quero falar aqui. Tu tens feito contigo, né? E às vezes eu vejo que tu advias um pouco da ideia de tentar passar o contigo, quando perdes, eu acho que estás a perder tempo, a responder a todo mundo que te ataca no Facebook. Tu sentes essa necessidade, ou tu fazes simplesmente porque tens que dar a boquinha, como nós dizemos, não é normal. Muitas das vezes as perguntas que vêm constantemente, por exemplo, tu que me segues, já estás saturado dessas perguntas, mas há pessoas que estão a entrar, estão a seguir agora, me descobriram agora. Então, infelizmente, como a perguiça é real, a pessoa tem que responder a determinadas perguntas, porque eu já dei conta que as pessoas, tipo, não sabem, eu estou a ver pessoas que penso que me conhecem desde a televisão, afinal, me descobriram agora. Então, há respostas que eu dou, e eu só dou respostas quando sinto necessidade de dar, porque são realmente muitas perguntas. E eu não respondo a todas, se eu respondesse a todas, não teria tempo para fazer os conteúdos, não teria tempo para bater boca, e lá no fundo, no fundo, eu gosto de confusão, sou a rainha da treta, sabe como é que é? Tem que ter um pouco de balanço na vida. Uma última questão para a Mel, temos? Claro que não, cagões. Minha querida, muito, mas muito obrigado, muito obrigado pela tua audiência, porra, acho que aqui metade do pessoal vem e fala, metade tem perguntas, e metade não vai fazer as perguntas que tem para ti. Mas não tem marcas, vão-te atirar depois aquelas ofensas básicas. Continua nessa parada, volta e traz essa droga, meu... Não, então, agora é aquele momento em que tu falas para o público. Vai falar o quê? Não, então, assim, aqui nós estamos com tempo, então estamos mesmo a correr. Nesse caso, há uma última palavra que gostaria de passar aqui para os ambulantes, para deixarmos de ter línguos mexistas. Ah, ok. É assim, a minha última palavra é que a evolução é possível, o conhecimento é a salvação, o motivo dos conflitos sociais é a ignorância, então é importante que quando alguém está a debater-se por um assunto que muitas vezes as pessoas dizem, mas isso é normal, como é que ela está a reclamar por causa disso? Procurarem buscar argumentos e não irem só pelo eu acho, porque na minha vida sempre foi assim, porque com base na vida de muitas pessoas terem sido de determinada maneira, o feminismo tem factos, tem provas factuais, de que o machismo é real, o machismo explora as mulheres a nível global, e nós, na verdade, somos tratadas como cidadãs de segunda categoria, e que do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, que do ponto de vista da preservação ambiental, do ponto de vista do fim da violência e do fim da crueldade contra animais e contra outros seres vivos, é importante que sejamos reconhecidas como pessoas e que esse processo de aprendizado e de transformação de mentalidades e mudança de paradigmas aconteça o quanto antes, porque quem está a pagar por esse tipo de obscurantismo é a mãe natureza e nós, sem a natureza, não vivemos. Então, é importante avançar com as pautas, avançar com as pautas de fim, dessa mentalidade, de dinâmicas de poder, em que uns são superiores aos outros e os superiores, ou os considerados superiores, podem fazer e desfazer e desrespeitar a dignidade humana alheia. Qual a dignidade do ser vivo, dos outros? É um bocado por aí. Conhecimento é a salvação. Muito obrigado e até a próxima. Aplausos 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 Aplausos